Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alexandre, professor de Química e estou aqui mais uma vez com vocês para poder discutir aqui alguns assuntos que o Enem mais cobra e dentre eles, um que é importante, relevante, em que todas as provas eles cobram, é recorrente, é eletroquímica. Nessa questão do Enem, ele traz aí para você calcular a DDP de biocelulas. DDP é o que? Vamos recordar? Diferença de potencial. Então vamos observar, por favor, a leitura da questão. Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão de redução apresentam valores característicos. Para as biocelulas de acetato, considere as seguintes semirreações de redução e seus potenciais. Então, vejamos. Acompanha comigo. Nós temos duas semirreações. O potencial da primeira aqui é menos 0,3 volt. Da segunda equação é 0,8 volt. Ok. A questão pede o que? Vamos analisar agora o comando da questão. Nessas condições, qual é o número mínimo de biocelulas de acetatos ligada em série necessárias para se obter uma DDP de 4,4 volt. Pois bem, pessoal, analise comigo a questão. Eu vou calcular a DDP. DDP corresponde à diferença potencial. Calculamos, então, a DDP que deu 1,1 volt. Entretanto, atentem para a questão. Ele falou que são pilhas colocadas em série, cujo potencial é de 4,4 volt. Lembrando, lá na física, que quando as pilhas são colocadas em série, eu vou somar esses potenciais. Então, acompanha. Um elemento que nós calculamos agora corresponde a 1,1 volt. Como as biocelulas lá em série é 4,4 volt, isso vai corresponder a quantos elementos? 4. Portanto, pessoal, uma questão tranquila de calcular a DDP e associação de pilha em série. Ok? Alternativa B. Tá certo? Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.